Pessoal, mais um sabadão aqui na Lagoa Pártica dos Passos com uns pesciclos, carrinho também aqui, por aqui, né? A criançada se divertindo bastante aqui Olha aí, ó Hoje estou aqui, hein? Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí